Minuto da Justiça TJSC Universidade condenada a indenizar estudante por atrasar sua formatura em três anos. Mais informações com a repórter Gabriela Raup. A primeira Câmara de Direito Público do TJ manteve decisão que condenou faculdade que oferece curso à distância ao pagamento de indenização por danos morais em favor de universitária, que teve sua formatura postergada em três anos por problemas administrativos da Instituição de Ensino Superior. Após concluir com sucesso toda a parte teórica do curso de serviço social, a acadêmica enfrentou sérias dificuldades para ver disponibilizada e frequentar a cadeira de estágio supervisionado, obrigatoriamente presencial. A universidade, sediada em Tocantins, argumentou em sua defesa que o atraso no oferecimento da disciplina decorreu de exigências absurdas, imposta pelo Conselho Federal de Serviço Social, que, por ser contrário à disponibilização do curso na modalidade Ensino à Distância, cria entraves para a contratação dos profissionais da área. O desembargador Luiz Fernando Boller, relator da matéria, rechaçou o argumento. Segundo o magistrado, ao ofertar a qualificação, a universidade assumiu os riscos advindos da atividade, comprometendo-se a entregar o contratado, independente dos percalços que, contra si, pudessem se apresentar no decorrer do pacto. A estudante será indenizada em R$ 10 mil. A decisão foi unânime. Da sala de imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Gabriela Raupe.